Três anos depois, o pedido formal de desculpas de Israel à Turquia. O assalto ao navio Mami Márvara, onde foram mortos nove ativistas turcos, deixou os países de costas voltadas. Apostado em reatar as relações com antigo parceiros, o Estado hebraico fez marcha atrás. Um recuo que os analistas encaram como resultado de uma estratégia política e económica. Penso que os Estados Unidos, a Turquia e Israel estão preocupados com aquilo que pode acontecer na região com a saída de Bashar al-Assad. Penso pessoalmente que a questão energética também pesou na decisão. Israel quer exportar gás e o mais natural é que o faça para a Turquia, porque o país precisa. O pedido de desculpas, já aceito pela Turquia, coincideu com a visita do presidente norte-americano a Israel. Um triunfo diplomático, muitos analistas atribuem a Barack Obama. O restaurar das relações entre Ankar e o Estado hebraico ocorre numa altura em que a tensão com o tirão não para de aumentar devido ao programa nucleares.